E aí pessoal, beleza? Pessoal, estou aqui para trazer mais um vídeo bacana para vocês aí no canal. Sejam todos bem-vindos, um abraço bem apertado para cada um de vocês. Já preparei aqui os anzóis pessoal, um maior ou menor, as varinhas. Hoje a água está suja, propícia a sair bagre comum, traíra e bago africano. Mas eu não estou aqui sozinho não pessoal. Vocês estão achando que eu estou sozinho? Vou mostrar aqui para vocês, quem está aqui comigo, a minha esposa. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, tentar tirar uns peixinhos para mostrar para vocês. É isso aí pessoal, acompanha aí, fica ligadinho, sem bromação. Que Deus abençoe nossa pesca e que Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos embora para a pesca. Acompanha aí pessoal. É, vamos ver se sai alguma coisa, não é bem? É, nós veremos. Deixa eu pegar uma minhoquinha aqui. Pessoal, nós estávamos chegando aqui para a pesca aqui. Deu uma chuva bacana. Aí nós até tivemos que esperar ali no curral ali. Mas agora graças a Deus, chuva é benção né pessoal? Mas agora graças a Deus, Deus deu uma estiada aí no tempo aí. Para a gente fazer esse vídeo para vocês aí. Desculpa. Desculpa. Peguei. Peguei. E aí pessoal, já saiu um africano aqui. Olha o africano aí pessoal. Deus já está abençoando. Bonito bagre. Deixa eu colocar aqui. A água está muito suja pessoal. Choveu, deu uma chuva forte aqui na hora que nós estávamos chegando. E a água agora, a enxurrada dos morros já está chegando nos corvos. Já sujou mais a água. É, propício a baga africana, baga comum. Mas está bom. Peguei mais um. Peguei mais um aqui pessoal. Sabe o que? Bago comum pessoal. Olha que delícia. Mais comum. Está liso aqui. Olha o bago comum aí pessoal. Olha aí. Muito bom viu. Esse bago dá um frito bom. Quieta bichinho. Olha meu bem. Olha isso de lá. De lá. Olha lá. Olha o que é isso aqui. Eu sei. Por quê? É duas latas para o truco. Hum, tem lá sim. Chega de desinota. Está levando. Peguei. Aê pessoal. Meu marido. Ah, perdeu. Esse capuliu. Esse capuliu. Oh, meu Deus. Capuliu pessoal. E aí, irmã? Vai pegar ou não vai? Hoje quem está pegando. Hoje quem está pegando. Esse é você, meu bem. Esse aqui foi eu, né? Hoje é você. Esses dias no vídeo passado aí, pessoal. Vocês viram aí que ela me deu um couro. É. Hoje é ela que está apanhando. Hoje? É agora? É igual eu falei. A água suja, ela é para bagre e o cachorrinho também pega. Eu, na verdade, tem um vídeo passado meu aí, que eu falei que se alguém soubesse o nome certo do cachorrinho, para falar comigo. Tem um amigo que tem um canal no YouTube também, nosso amigo Tony, Tony Detectorismo, faz uma visita no canal dele lá, se inscreve no canal dele lá, diz ele que o nome certo desse peixe, cachorrinho, é Cumbaca. Vai. Peguei. Peguei. Capulinho, não. Não. Já pego. Cabixinho. Olha aí. Cabixinho. Olha aqui o que que saiu. Gente. Olha o peixe espada aí, ó. Ai, Jesus. Ah. Olha. Caiu do anzol. Olha aqui, pessoal. Olha, pessoal. É o peixe espada. Cabixinho. Vem aqui. Ah. Olha, pessoal. O que que saiu aqui, ó. É por isso que eu perdi, que a boca desse peixe aqui é muito pequenininha. Olha aqui, ó. O peixe espada, pessoal, ó. Vocês conhecem aqui como peixe cobra. Acompanha aí, hein. Olha lá. Puxou no outro. Ah, delícia. Olha o que bom. Olha o dublê aí, pessoal, ó. Ai, Jesus amado. Olha que beleza. Olha, pessoal. Hoje a mulher tá tomando cor, hein. Olha aí, pessoal. Acabei de tirar um no anzol. Cabixinho. Aí, ó. Olha o bagra africano aí, pessoal, ó. Um bagra africano e um peixe cobra. Olha o dublê. Acompanha aí, hein. Pessoal, vou falar com vocês aqui, ó. Esse aqui, pessoal, esse é o bagre comum. Os bagres, pessoal, eles variam por volta de duas mil espécies de bagre que existe. Eles vivem em rios, lagos, córregos, açudes. E ele é um peixe que... Ele é um peixe de couro. E por ele ser um peixe de couro, ele é peixe que habita muito mais no fundo, na lama. E eles gostam de se esconder entre galhos, pedras, que fica dentro do rio do córrego. E ele é um peixe. Ele tem aqui, ó, esses bigodes. O nome certo é chamado de barbilhões. E esse peixe, pessoal, ele é um peixe carnívoro. Apesar que ele não tem dente, ó. Ó, meu dedo na boca dele, ó. Só ele não tem dente. Ele tem uma serrilha. Ele é carnívoro. Ele se alimenta de pequenos peixes ou filhotes, né? De outros peixes também. Também de vermes que há na água ou que cai na água algum verme. E também ele se alimenta de astrópodes. Ou seja, insetos. Insetos que... Alguns que já existem, como a barata d'água, o caramujo, alguma coisinha que tem dentro da água. Ou algum outro inseto que cai na água também. Ele se alimenta deles. Beleza, pessoal? Esse é um conhecimento que eu tive sobre o bagre. Mais de duas mil espécies, pessoal. Tem uns que chegam até um metro, cinquenta centímetros, oitenta. Depende dele, igual eu peguei ali o bagre africano. Esse cresce muito. Esse aqui é o bagre comum, pessoal. Ele só é pequenininho assim mesmo. Beleza, pessoal? Acompanha aí. Pensa não, já, ó. Ó. Peguei. Mais um bagre comum, pessoal. Aí, ó. Foi o prazo de eu falar, ó. Mais um bagre comum aí, ó. Olha aí. Estou lendo. Nossa, meu Deus. Que sozinho. Nossa. Caraca daqui, né? É aí, né? Estou querendo entrar. Ó, meu bem. Calma aí que eu vou cair. Como é que eu faço? Dá uma Tá difícil demais, né? Aqui, ó Puxa, meu bem, tá pego Aê Aê, pessoal Aqui, outro peixe cobra Pegou o peixe cobra? Ó, que delícia, gente Olha como ele é bonito, gente Olha, lindo, olha, você vê que lindo Muito bonito, né, pessoal? Olha Calma Dá pra tirar Ai, pessoal Puxa, pegou Acho lindo o peixe, gente Ai Jesus, eu vou cair Ah, perdi Perdi um aqui, pessoal Nem demitiu Olha lá Eu peguei Olha lá É cachorrinho Ah, com vaca É cachorrinho, pessoal, ó Aí, pessoal, ó Isso aqui é a cumbaca, ó É o cachorrinho O nosso amigo Tony Do canal Tony Detectorista Falou que o nome desse peixe Que é a cumbaca Esse peixe aqui, pessoal Também ele é de água barrenta Também ele é um peixe de couro Porém, ele é um peixe que não possui Aqueles barbilhões por cima Ele só tem um bigodinho por baixo E esse peixe aqui, pessoal Ele é um peixe que ele gosta de se alimentar Especialmente Daqueles caramujinhos Que formam muito em épocas de chuva Beleza, pessoal? É, pessoal Eu ia soltar esse aqui, ó Pequenininho, mas Infelizmente machucou Sangrou e eu vou ter que levar, hein? Pessoal Nós vamos mudar de lugar aqui A água aqui está muito suja Mas graças a Deus Já pegamos uns peixinhos aí Nós vamos num poço ali agora Onde a gente já fez uns vídeos aí Pegando uns tomba-morro lá Onde a minha esposa me deu um couro Nós vamos pra lá Beleza? Acompanha aí Aí, pessoal Chegamos aqui, ó Aqui é o poço Que eu tomei o couro da esposa Ela pegou muito peixe E eu não peguei nada Mas tá O sol já está começando a entrar, pessoal Não sei se vai dar pra Sair alguma coisa aqui, não Mas vamos ver Vamos ver se vai sair alguma coisa aqui É, pessoal É isso aí A noite já está chegando Como vocês viram A gente estava lá naquele outro lugar Lá A água suja Mas saíam uns peixinhos bacanas Viemos pra aqui Já tem um tempão que está aqui E nada, pessoal Então a gente vai encerrar esse vídeo por aí Eu espero que vocês gostaram desse vídeo Não deixe de se inscrever Você que não é inscrito Convida você a fazer parte desse canal Deixa o seu like aí Pra dar uma força no canal Não se esqueça de deixar aí os seus comentários E compartilha aí os vídeos da gente Com seus contatos Pra esse canal crescer Eu conto com o apoio de vocês Então, pessoal Fique todo mundo com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu, pessoal Fique todos com Deus Adeus